E vai prestar depoimento na próxima segunda-feira para a Polícia Civil de Rio Preto o motorista que atropelou o motociclista ontem à noite. Ele mesmo ligou para a delegacia e disse que irá se apresentar. O homem jogou a caminhonete dele em cima de um motociclista que estava na entrada de uma loja de conveniência. A confusão toda começou quando os dois estavam na fila para comprar pão. Esta imagem do circuito interno de segurança mostra o suspeito possivelmente discutindo com a vítima. Na sequência, os dois começam uma agressão física pelo lado de fora da loja de conveniência que fica no bairro São Deucleciano, em Rio Preto. A briga foi contida por funcionários e pessoas que estavam no local. Logo em seguida, o agressor entrou na caminhonete e atropelou o motociclista que estava em cima da moto. O veículo invadiu a loja de conveniência que ficou com o vidro totalmente destruído. A vítima caiu, mas não se feriu. Depois de toda a confusão, o homem fugiu, mas deixou o celular dele na conveniência, que foi apreendido pela polícia. Essas fotos mostram o estrago causado pela briga, que segundo testemunhas, teria começado por uma discussão na fila do pão. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.